Queremos cumprimentar a todos que estão na internet, nós estamos num culto online, ao vivo. Desejamos que continue sendo um tempo muito especial para todos. Nós estamos, nesta noite, recebendo pessoas como membros da igreja e eu quero, neste momento, convidar aqueles que fizeram o curso de membros e passaram pela entrevista e foram aprovados, que venham à frente, pessoas que procedem de outras igrejas evangélicas e foram aprovados, fizeram o curso e foram aprovados. Podem vir à frente, por favor. As pessoas que vão renovar a aliança, podem vir também. Fiquem de frente para mim, por favor. Tem uns detetives anotando o nome ali. Tem casa de paz aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem, deixa eles mexendo com você aqui, você olha para mim. Este é um momento bastante especial para nós, como membros desta igreja. Receber vocês como membros desta igreja é uma alegria, é um privilégio e nós louvamos a Deus pela oportunidade de ter vocês como um participante do corpo visível de Jesus nesta igreja local. E, naturalmente, que você vem de uma igreja a outra igreja, que você deixou ou compartilhou uma experiência, muitas vezes, muito boa, algumas vezes, negativa. E eu gostaria de convidar você para passar um momento agora, com seus olhos fechados, e orando a Deus e agradecendo ao Senhor pela igreja que você participou, pela igreja que você foi membro. Abençoe o pastor da igreja, abençoe presbíteros, se tem diáconos, obreiros, líderes de ministérios que cuidou de você, abençoe pessoas que pastorearam você como leigo, abençoe grupos pequenos, e se você saiu da igreja com alguma tristeza, alguma coisa mal resolvida, com uma palavra que não foi bênção do pastor, ele não concordou, você abençoe o pastor, libere o pastor, declare sobre ele que Deus lhe enviará, profetize que Deus lhe enviará muito mais ovelhas, outras que vão ser úteis ao reino de Deus. Quero convidar você a entregar suas emoções, tudo que você vivenciou lá, deixe lá agora, solte as suas emoções, para você aprender a amar esta igreja, e poder servir esta igreja de todo o coração. Você pode até dizer assim, em nome de Jesus, eu me desligo emocionalmente, da minha igreja, menciono o nome da igreja, do pastor, do presbítero, do meu professor, da escola bíblica, eu me desligo emocionalmente dele, para poder ter um novo vínculo emocional e espiritual aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, porque o que os teus servos estão fazendo, as servas estão fazendo, é coisa muito sincera, e é coisa muito séria, é coisa que muda a história deles, Senhor. Se alguns deles, Senhor, saíram da igreja com situações mal resolvidas, com ressentimentos, com dores, outros até mesmo, Senhor, saíram sem ter avisado e não comunicaram, Senhor, nós pedimos que este seja um momento de conserto aqui no altar, de cura e de perdão, Senhor, de libertação destas pessoas. Nós queremos recebê-las absolutamente livres, no reino emocional, no reino espiritual, no reino, Senhor, Deus afetivo, teus servos absolutamente liberados, para poderem vivenciarem a sua fé nesta igreja. Nós oramos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você a renovar a sua aliança, repetindo comigo aquilo que você já fez um dia, lá no seu batismo, na sua igreja. Você vai responder com um sim. Você crê em Deus Pai, Criador do céu e da terra? Sim. Em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Você crê nas Escrituras Sagradas como a única regra de fé e prática? Sim. Vocês prometem diante de Deus que vão servir esta igreja com seus talentos, seus dons, seus ministérios, seus dízimos e suas ofertas? Sim. Prometem que... Já estão profetizando, né? Prometem que vocês vão fazer o quê? As crianças me tiraram do rito. Nos fiéis, nos dízimos e nas ofertas, vocês servirão com seus talentos, seus dons e seus ministérios. E é isso aí. Deus abençoe vocês. Agora eu me perdi mesmo, não tem jeito. Vamos prosseguir. Por favor, olhem para lá. E aos membros desta igreja, vocês recebem esses irmãos como seus companheiros, no nome de Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Amém. Podem virar-se para cá. Na verdade, eu queria lembrar, e me lembrei, que eu queria convidar vocês a se submeterem a esta igreja como autoridade sobre vocês. Os pastores, os presbíteros, os diáconos, os líderes de ministérios, todos aqueles que são autoridade, se vocês se submetem, sim? Recebem esta igreja como uma igreja legitimamente bíblica e prometem ser fiel a esta igreja enquanto esta igreja e seus líderes forem fiéis às Escrituras Sagradas, sim? Sim. Amém. Obrigado, Senhor, pela vida dos teus servos dessas crianças tão alegres. Obrigado, Senhor Deus, porque elas estão profetizando o futuro delas. Amém. Obrigado pela vida de cada um dos teus servos. E nós queremos recebê-los, Pai, no poder do nome de Jesus. Amém. Queremos recebê-los publicamente no nome de Jesus como membros desta igreja para desfrutarem da plena comunhão dos santos para a glória dele mesmo. Deus abençoe vocês. Podem voltar aos seus lugares. Ana Paula Dantas está aí? Não, ela está de plantão. Tiago Meirelles está aí? Vamos dar uma refletida na palavra de Deus no livro de Esther, capítulo 3. No primeiro culto, nós tínhamos mais tempo. Hoje, nesse momento, nós vamos tentar limitar aí uns 20 ou 30 minutos, porque depois, na segunda parte, nós vamos batizar e renovar a aliança dos irmãos que também passaram pelo curso e decidiram selar a sua aliança com Jesus através do batismo. Livro de Esther, capítulo 3, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Esther, capítulo 3, verso 8. E Amã disse ao rei, Xerxes ou Assuero, existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias de teu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não obedecem as leis do rei. Por isso, não convém ao rei tolerá-lo. Se for da grada do rei, decrete-se que sejam exterminados e eu depositarei 10 mil talentos de prata na tesouraria do reino para os encarregados deste trabalho. Então, o rei tirou o dedo do seu anel, de selar, e o deu a Amã, uma espécie de primeiro-ministro dele, filho de Amedata, descendente de Agag, um amalequita, inimigo dos judeus. Capítulo 4, todo o capítulo 4, diz, Quando Mardoqueu soube de tudo o que se tinha passado, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade chorando com alto e amargo clamor. Chegou até a entrada do Palácio Real, pois ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias onde a ordem e o decreto do rei chegaram, houve grande pranto entre os judeus com jejum, choro e lamentação. Muitos se deitaram em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Estéia e os oficiais contaram tudo a ela, a rainha se angustiou muito e mandou roupas para que Mardoqueu, seu padrasto e primo que cuidou dela, as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não as aceitou. Então, Estéia mandou chamar a Atá, um dos oficiais do rei, designado para servi-la, e mandou que ele falasse com Mardoqueu e descobrisse por que ele estava agindo daquela maneira. Então, Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, diante da porta do Palácio Real. Mardoqueu lhe contou tudo o que se tinha passado com ele e a soma exata da prata que Amã tinha prometido depositar na tesouraria do rei para o extermínio dos judeus. Também lhe deu cópia do decreto anunciado em Susã que falava do extermínio dos judeus para que ele a mostrasse a Estéia e lhe explicasse tudo e lhe ordenasse que fosse falar com o rei, lhe pedisse misericórdia e intercedesse diante dele e a favor do seu povo. Então, Atá veio e relatou a Estéia as palavras de Mardoqueu. Estéia mandou que Atá dissesse o seguinte a Mardoqueu todos os que serviam o rei e o povo das províncias do rei bem sabem que só há uma sentença para qualquer homem ou mulher que for à presença do rei no pátio interior sem ser chamado à morte. A menos que o rei lhe estenda o cetro de ouro e lhe poupe a vida. mas já faz 30 dias que não sou chamado para entrar na presença do rei. Quando relataram aquelas palavras de Estéia a Mardoqueu este mandou que respondessem a Estéia não imagines por estares num palácio do rei serás a única escapar entre os judeus pois se te calares agora socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus mas tu e tua família sereis eliminados. Quem sabe se não foi para este momento que fosse conduzida a realeza. E Estéia mandou a seguinte resposta a Mardoqueu vai e reúne todos os judeus que estão em Susã e jojoai por mim não comais nem bebais por três dias nem de noite nem de dia e eu e as minhas servas também jejuaremos como vós depois irei à presença do rei ainda que seja isso contra a lei se for preciso morrer morrerei então Mardoqueu foi e fez tudo que Estéia lhe havia ordenado. Senhor querido nós estamos diante da tua palavra num momento muito importante Senhor nós pedimos que o Senhor esteja aqui conosco que a tua presença gloriosa desse sobre este lugar e a nuvem do teu espírito Senhor Deus deposite tua graça e tua unção sobre cada cadeira Deus que haja uma presença tão forte do Senhor que nós sejamos incapazes de nos mover que nós sintamos que de fato o Senhor está neste lugar Deus a presença do Senhor nos constrange nos alegra nos quebranta nos humilha nos cerca e nos abençoa nós queremos que esta presença esteja aqui nós humildemente suplicamos o Senhor que nos visite desta forma Deus nós pedimos ao Senhor que o Senhor cancele a presença de qualquer espírito contrário ao Espírito de Deus neste lugar todo o Espírito enviado Senhor Deus para trazer confusão para trazer dispersão para endurecer o coração meu Deus em nome de Jesus para dispersar as pessoas meu Deus nós abençoamos as crianças para estarem aqui em nosso meio experimentando e desfrutando da tua presença Deus nós abençoamos os visitantes nós profetizamos sobre eles que eles estão sendo ricamente abençoados pela poderosa mão de Deus que está sobre este lugar nós oramos a ti em nome de Jesus Amém Irmãos não é nada novo falar sobre crise pastor Fabiano entrou aqui falando sobre crise e orou pelos desempregados mas nossa palavra nesta noite não é para falar sobre crise é para falar sobre as reações que nós podemos ter mediante as crises e não tem sido novo você ver entrevistas ver reportagem ver jornais falando de pessoas que driblaram uma crise que criaram novas condições de subsistência a partir do desemprego e tem um um vídeo que eu gostaria de passar para você de 40 segundos que mostra essa ideia operador de colheitadeira tempo de crise a gente tem que tem que se girar de engenheiro para mecânico de bicicleta não tem essa de ah perda de status status mexe barriga de motorista para ciclista a gente fez uma conta dá para fazer uma economia tipo de 10 mil reais por ano trocando o carro para a bicicleta como o brasileiro está driblando a crise a gente vai criando soluções criativas em cima dos impedimentos cista depois de velho chico a gente tem que arriscar e a gente tem que ver até onde a gente consegue ir no globo repórter e isso é uma coisa muito forte no brasil pessoas se reinventando e descobrindo novas formas de produzir o seu rendimento já que perdeu o seu trabalho ouvindo uma reportagem na CBN de uma empresa que vende produtos industriais para a área de alimentos e vendem também estes carrinhos de churrasco de coco de hot dog esses carrinhos aumentaram a produção deles em cerca de 30% enquanto que as máquinas industriais de produção de alimento caiu num número de cerca de 70% então as pessoas estão se redescobrindo e é interessante saber que a gente pode driblar a crise usando nossos talentos nossas habilidades nossa capacidade que temos em diversas áreas e não exploramos porque estamos acomodados no emprego e descobrir que isto pode ser ainda muito melhor se nós fizermos isto em Deus fizermos isto debaixo da direção de Deus é o que o texto bíblico que nós que nós lemos nos mostra queridos um quadro de uma crise do mais alto nível uma nação estava por decreto anunciada que seria exterminada a história acontece diante do reinado persa de Assuério ele domina é o império dominante ele domina sobre 127 províncias e ele decide fazer uma festa de seis meses para os nobres os ricos do seu reino e é um tempo onde ele mostra toda a glória do seu reino todos os ouros as taças de ouro e todos os os elementos que podem mostrar a sua riqueza ele durante esses seis meses ele esteve ali se mostrando os últimos sete dias ele decretou que fosse um tempo para que os pobres os simples os humildes participassem e aí a bebida deve ter baixado o nível né e todos ficaram muito felizes muito alegres e o rei colocou na cabeça que ele tinha que trazer a rainha e apresentar para o povo e a rainha não gostou de ser exposta e ela decidiu não ir ela decidiu desobedecer e a sua desobediência custou-lhe a coroa e o lugar de esposa de Assuera os seus conselheiros disseram ao rei Assuera imediatamente tome uma providência porque o que a rainha fez é coisa muito séria ela desonrou o rei e se o rei não fizer nada agora neste momento amanhã todas as mulheres estarão desonrando seus maridos uma questão de princípio de autoridade eles entenderam que se o rei estava sendo desonrado as casas seriam desonradas então o rei decretou que a rainha não era mais rainha e a retirou do palácio e fez uma espécie de um concurso de beleza para descobrir a nova rainha e trataram uma das moças virgens mais lindas do reino por um ano com os produtos de beleza dos mais modernos da época e adivinhe quem é que ganhou o concurso de beleza a Esther a Esther era uma moça muito bonita e o livro de Esther é um livro queridos que não menciona uma vez sequer o nome de Deus mas você vê a ação e o mover de Deus em cada linha em cada frase em cada versículo em cada parágrafo Deus está envolvido Deus está se movendo é possível que neste momento houvesse algum decreto alguma ordem para que não se adorasse outro Deus como nós vemos isto lá no tempo de Daniel que é mais ou menos vivendo este contexto aqui de Esdras Nemias e Esther então o livro acontece de forma incrível o rei Assuero ele tem um primeiro ministro chamado Amã que ele é descendente de Agag um Amalequita os Amalequitas foram inimigos mortais dos judeus na entrada na terra palestina e a ordem do senhor é que eles fossem destruídos porque eles eles trariam problemas e eles não foram destruídos agora tem um Amalequita aqui sendo usado pelo rei para fazer um decreto para destruir o povo de Deus e aí as coisas acontecem de tal forma que Deus intervém e a Esther entra em cena passa a funcionar como rainha e Deus a usa para mudar um decreto do rei com outro decreto do rei em favor dos judeus e é pensando nesta ideia irmãos das crises que acontecem aqui é que eu gostaria de pensar de refletir bem rápido com você sobre aproveitar as oportunidades em tempos difíceis nós estamos vivendo tempos difíceis e não não é não podemos ignorar isto mas nós podemos do ponto de vista espiritual tomar algumas decisões e eu espero em Deus que só mencionando e você lendo este texto você pode a partir de hoje tirar uma uma posição pegar uma posição muito firme em Deus a primeira coisa que a gente aprende aqui nesta ideia de aproveitar as oportunidades é que as oportunidades surgem quando todos nós nos unimos em oração a Esther quando ela é chamada meus irmãos a responsabilidade ela diz para o Mardoqueu aliás o Mardoqueu já chega você leu no texto ele já chega diante da porta do palácio já gritando com clamor com angústia com amargura e com isso nós já sabemos que ele a família dele os amigos dele as pessoas que ele conhece todas já estão sabendo do decreto todas estão chorando todos estão gritando todos estão clamando todos estão pedindo a Deus que resolva aquele problema e o e o Mardoqueu sabe que que é preciso agora unir todas as forças e já imaginou unir essas forças em torno da rainha seria alguma coisa simplesmente fantástica e ele quer reunir todo mundo para orar irmãos quanto mais gente orando mais fácil Deus vai nos atender mais possível o senhor nos tirar nos livrar de situações difíceis incríveis complicadas irmãos queridos eu costumo falar em meu gabinete quando atendo alguns irmãos que nós queremos resolver problemas na nossa vida com a vida de oração que nós temos em tempo de fartura de tranquilidade de bonança não se resolve problemas em tempo de crise de lutas de desemprego de governo desgovernados de corrupção de dificuldades por todos os lados casamentos sofrendo pressões por todos os lados e quando a crise econômica atinge o casamento também começa a sofrer retaliações incríveis e a gente não consegue resolver os nossos problemas se nós não nos unirmos em oração a Esther e o Mardoqueu nos ensinam isso eles convocam o povo inteiro para eles passarem três dias e três noites em oração meus irmãos o momento que nós estamos vivendo é um momento de crítico é um momento de morte morte de sustento morte de alegria morte da nossa saúde porque a crise é muito grande mas nós podemos resolver isso se nós mudarmos meus irmãos nós entendemos que nós estamos lendo a Bíblia orando em 5, 10, 15 minutos e a gente começar a se arrojar diante do Senhor a gente mudar a nossa postura eu vou fazer oração às três horas da manhã ou vou orar de três em três horas à noite eu vou fazer 21 dias de votos de jejum vou passar 30 dias no vale orando uma hora todo dia não importa se eu vou fazer isso à meia noite a uma hora às três horas da manhã eu vou todos os dias eu vou ao vale eu vou reunir a minha família não importa como e quando para nós orarmos juntos nós vamos resolver isso nós só vamos parar quando Deus nos atender nós vamos inquietar a porta dos céus até acontecer alguma coisa na nossa história meus irmãos se nós não tomarmos uma medida assim não adianta a gente ficar com o nosso minutinho de oração que Deus não vai nos atender não adianta nós pastores daqui ficarmos impondo as bênçãos do Senhor sobre sua vida se você não reagir e não começar a orar imediatamente se eu não começar a agir e nós pastores não começarmos a orar imediatamente só a oração pode resolver os problemas nossos talentos nossas habilidades podem nos ajudar muito mas elas podem ser poderosamente transformadora de nossa situação de nossa história de nossa família se nós estivermos fazendo isso em oração e é o Senhor Jesus que fala isso com a gente irmãos é o Senhor Jesus que conta uma parábola sobre o dever de orar sempre sem nunca cessar sem nunca esmorecer é Ele que faz ensino sobre pedir bater buscar meus irmãos como que você acha que a Ana gerou uma criança num tempo que não tinha jeito de gerar por outros recursos tecnológicos ela era estéreo ela não podia reproduzir e ela foi para o altar e ela chorou e ela gritou e ela aclamou tempo de ir ao templo era tempo daquela mulher sofrer diante do Senhor e um dia ela deu todas as suas forças e todos os seus gemidos ao ponto do profeta achar que ela estava bêbada e ela estava bêbada de Deus ela estava bêbada pela intensidade de sua busca ao Senhor e o profeta que a ofendeu dizendo você está bêbada foi o profeta que lhe deu a bênção pode ir para sua casa que a sua bênção chegou um ano depois ela estava segurando o menino no colo meus irmãos é tempo de nós buscarmos ao Senhor em oração é tempo de nós como células nos unirmos em oração é tempo dos ministérios se unirem em oração é tempo de as mulheres se unirem em oração meus irmãos as mulheres estão aí orando muito mas elas estão orando pelo congresso isso é maravilhoso mas precisa e eu creio que elas incluem precisa colocar a situação crítica que cada mulher está tendo querendo participar do congresso querendo comprar e não está conseguindo precisa colocar na agenda de oração das mulheres e as mulheres que não estão conseguindo precisam vir para cá e orar com elas dizendo eu quero participar do congresso eu quero ter dinheiro para pagar o congresso eu quero ter dinheiro para pagar uma pessoa que não pode ir ao congresso senhor entra na minha vida entra com providência as mulheres vão subir ao monte amanhã para orar por isso para orar pelo congresso suba com elas vão ao monte e começam a reclamar ao senhor que mude esse quadro nós não queremos um pouco de resposta nós não queremos recursos para pagar uma inscrição nós queremos recursos para ter sustento dentro de casa meus irmãos nós queremos recursos para ver os nossos pais os esposos as esposas voltando para o trabalho e só através de oração muita oração intensa oração mais oração com oração sobre oração é que nós vamos resolver esse problema com a nossa vidinha de oração não vamos conseguir se hoje nós não ouvimos essa voz do senhor a nossa crise pode ser muito maior porque agora temos consciência a segunda coisa que eu aprendo aqui a respeito deste assunto é que nós não apenas podemos aproveitar a oportunidade de crise para orarmos mais mas também eu aprendo que essa é uma oportunidade para nós decidirmos tomarmos posição de nós reagirmos orar é importante orar é vital orar é necessário mas há uma certa tendência em nós queridos de nós orarmos eu vou orar eu vou jejuar eu vou ficar de joelho 30 minutos todo dia eu vou ficar de joelho eu vou para o templo na parte da tarde vou passar 40 minutos lá eu vou para o templo às 10 horas da noite vou pedir para o administrador para eu poder ficar duas horas lá de joelho e aí a gente faz alguns votos arrojados diante do senhor eu vou acordar 3 horas da manhã durante 45 dias ou até a benção chegar em minha casa mas aí a gente para nisso aí queridos a gente não entra em ação a gente não fala com o senhor senhor eu vou para a rua agora e por amor do teu nome põe alguém na minha frente alguém que diga que está precisando de mim senhor faça me encontrar com um amigo com um colega como alguém que está trabalhando e esteja precisando do meu serviço que eu estou querendo trabalhar a gente começar a se mover a gente começar a se lembrar de amigos e começar a orar por essas pessoas e perguntar senhor a quem eu vou ligar porque ele vai me indicar porque currículo senhor Deus não dá mais para botar currículo não dá para colocar currículo são tantos currículos que as pessoas não pegam currículos elas pegam indicação elas vão pegar o seu currículo se você estiver orando para o senhor botar a mão do camarada lá pegar puxar e manda chamar esse porque Deus mandou e Deus manda mesmo o nosso Deus manda mesmo mas nós precisamos decidir nós precisamos reagir nós precisamos ter capacidade de resiliência ou seja levantar-nos do nada levantar-nos da dificuldade lembra-se de Davi quando ele chegou da guerra e a sua cidade estava toda destruída queimada e todo o povo levado ele não sabia se o povo estava todo morto e os guerreiros de Davi se levantaram contra ele e o Davi ficou sem força diz o texto que ele chorou até perder as forças e os seus amigos seus companheiros seus guerreiros queriam matá-lo queriam se levantar contra ele e o texto diz que Davi se encontrou resiliência no senhor ele encontrou força no senhor e levantou e disse quem manda nesse negócio sou eu aqui sou eu o chefe dessa guerra aqui eu sou o rei Davi vamos para trás vamos atrás das nossas famílias vamos pegar tudo eles foram atrás pegaram todas as coisas trouxeram tudo de volta porque houve capacidade de reagir ele não só fez a oração para se reanimar no senhor ele fez a oração para ir em busca do que é seu e fora roubado então nós precisamos meus irmãos levantar nós precisamos levantar a nossa cabeça e procurar saber procurar direção do senhor alguma coisa que se precisa ser feita por nós a nível de busca de procurar podemos até fazer um retiro lá no vale lá na beira da praia uma manhã em oração e começar a escrever algumas habilidades que eu tenho o que eu sei fazer eu sei sei costurar eu sei consertar lâmpada e vou fazendo algumas habilidades e quais dessas habilidades eu posso colocar em prática imediatamente e produzir o meu sustento deste dia e eu começar em oração a desenvolver algumas habilidades como esses esses casos que nós vimos aí na tv que são casos que aparecem de forma natural em função da crise sem oração imagina se a gente coloca oração nesse negócio meus irmãos a coisa pode mudar completamente e é isso que a gente quer deixar nesta noite para vocês um desejo do nosso coração é de ver a coisa mudada por causa da reação se a Esther não tivesse aceitado o desafio meus irmãos do Mardoqueu a coisa tinha ido para o buraco a coisa tinha ido muito mal mas ela aceitou o desafio ela reagiu e ela foi ao encontro a Esther mandou decretou que houvesse três dias de jejum e aí eu entendo que é jejum e oração ela só falou de jejum não comeram nem beberam nem de dia nem de noite por três dias no terceiro dia ela disse que compareceria diante do rei que coisa maravilhosa ela não compareceu diante do rei vestida de panos de sacos e cinzas ela apareceu diante do rei vestida como rainha bonita bela e quando ela apareceu ela tinha que ver o cetro levantado para ela que se não fosse levantado ela seria mandada tirada seria mandada tirada na hora e ela seria morta e o rei levanta o cetro ela vai até o rei toca no cetro e se curva perante o rei e o rei diz para ela pode pedir minha rainha até metade do reino é seu se fosse eu e você o que nós faríamos nós íamos destramelar e falar olha meus problemas minha casa meu povo está sendo morto vai ser morto no dia tal daqui a um ano eles serão mortos o seu primeiro ministro fez isto ela falou meu rei eu quero dar para o meu rei um banquete muito especial você e o primeiro ministro dá para você ir lá irei lá esterro vou te honrar deu o banquete e aí o rei disse agora pode pedir até metade do seu reino meu reino eu vou te dar ela diz meu rei eu quero ainda te dar outro banquete dá para vir amanhã estaremos aqui esterro veja esta mulher como ela foi trabalhando ela foi agindo para encontrar o momento de Deus para ver Deus agindo em sua história a coisa se muda a coisa se transforma de tal maneira que após o segundo banquete a ester diz para o rei olha o problema é o seu primeiro ministro este homem é mau este homem é perverso este homem assinou um decreto este homem assinou um decreto para que matasse todo o meu povo eu faço parte desse povo judeu que ele pegou o seu anel e botou aqui e decretou e ela pediu ao rei retire esse decreto ele disse não tem jeito e o rei ficou tão irritado com o Amã que ele saiu quando ele saiu o Amã vai se ajoelhar perto aos pés da ester para pedir para ela socorro e ele tropeça e cai em cima dela e o rei olha para ela e fala assim o camarada está aproveitando da minha esposa na minha casa olha o que Deus faz o rei fala esse camarada merece morrer e aí um servo do rei disse assim tem uma forca lá na porta que ele fez para matar o pai da ester o Mardoqueu ele falou coloca o Amã lá na forca olha como irmãos oração e olha como a ação vai se desenvolvendo e o decreto muda nesse momento o rei perde o sono fica uma noite inteira acordado e lê na história que o Mardoqueu tinha salvado ele de uma de uma armação que dois servos tinham feito e honra o Mardoqueu por causa disso olha como as coisas vão se dissolvendo quando há oração e quando há ação meus irmãos hoje nós estamos sendo desafiados a acreditar que a oração ainda é a resposta de Deus para resolver os nossos problemas e que nós precisamos orar mas precisamos agir e para encerrar em três minutos nós precisamos aproveitar a oportunidade meus irmãos para fazer história para fazer história você não foi colocado aqui neste mundo na face da terra aqui na região da serra em Laranjeiras em Vitória você não foi tirado lá do Rio de Janeiro de Belo Horizonte lá do sul do país para vir aqui para esta cidade para simplesmente ter uma passada por aqui você foi chamado para fazer história quando o senhor diz para Esther quando o Mardoqueu diz para Esther para ele interceder para ela interceder e ela intercedeu e o rei deu para o Mardoqueu o anel dele e diz faça o que você quiser e ele vai e faz um decreto e coloca o selo do rei dizendo que os judeus poderiam resistir naquele dia e que eles não seriam mortos em vez de morrerem eles matariam os que tentassem matá-los e eles pegariam os despojos daqueles que tentassem matá-los e assim aconteceu um decreto sobre outro decreto só Deus pode fazer um decreto sobre outro decreto só Deus pode mudar o coração do rei Esther fez história irmão se Esther não entrasse nessa história ela não estava defendendo apenas aquele povo dali do seu tempo ela estava defendendo também as gerações se este povo morresse as gerações dos judeus não existiria então quando nós tomamos uma decisão e resolvemos fazer história como a nossa decisão nós podemos estar agindo não só no aqui e no agora para resolver um problema do aqui e do agora mas nós podemos estar influenciando pessoas ao nosso redor nossos familiares nossos filhos poderão tomar decisões no futuro baseados em atitudes que nós estamos tomando hoje no aqui e no agora meus irmãos se você for olhar para a história você vai ver nomes de homens de Deus de heróis da fé de homens e mulheres que marcaram a história a nível de todo o mundo por causa da escritura sagrada houve homens e mulheres que marcaram a história a nível regional a nível nacional e há homens e mulheres que marcam a história apenas a nível de uma rua a nível de um bairro a nível de uma cidade e há homens e mulheres que marcam a sua história apenas a nível de sua casa os outros não sabem mas a sua casa sabe que ali há um homem uma mulher de Deus alguém que resolve seus problemas de joelho em oração pagando preço forte alguém que é zeloso é dedicado na sua fé que ama o Senhor de todo o coração e toda a sua alma e toda a sua força o dia que essa pessoa partir seus filhos sabem a quem seguir hoje é importante se você não é tão conhecido na história na região no estado hoje não é tão importante se você não é conhecido nesses lugares o mais importante é que você seja conhecido no seu meio vivencial na sua família como um modelo como um exemplo e conhecido no céu como alguém que olha para você e aplaude eis aí um servo de Deus eis aí uma serva de Deus que anda segundo o caminho da palavra que anda segundo a orientação do Senhor os céus aplaudem aqueles que andam de forma fiel que no momento deste encara a vida de forma que precisa ser tratado da maneira de não comum de não natural de não de não viver um ambiente de apatia mas um ambiente de coragem de vigor de mudança mudança de história vamos ficar em pé meus irmãos nós queremos fazer uma oração aqui pelas pessoas pelos irmãos da igreja por todos aqueles que estão enfrentando este momento de crise mas aqueles que gostariam nesta noite que sentiram o desejo no coração ouvir esta palavra de mudar a sua atitude em alguma área por exemplo eu vou mudar minha atitude na área da oração o que eu estou fazendo é uma vergonha eu estou com um problema tão grande na minha vida na minha casa no meu casamento e eu estou tratando este assunto com uma oração de cinco minutos se Deus mexeu com você Ele vai colocar no seu coração propósitos arrochados de oração Deus vai colocar no seu coração atitudes fortes que mostrem capacidade de sair do nada resiliência de sair do fundo do poço para andar seguro nas mãos do mestre Deus vai lhe dar capacidade para você fazer história e você não será aplaudido na terra será aplaudido nos céus porque honrou porque testificou porque fez a coisa certa e eu vou orar por vocês nesse sentido mas eu gostaria neste momento de falar com você que nos visita você que está aqui e quem sabe veio para celebrar com um parente quem sabe veio porque encontrou a porta aberta quem sabe você veio porque alguém convidou quem sabe você veio porque você disse um dia eu vou visitar esta igreja olha deixa eu te falar você pode ter muitas habilidades você pode ter muitos talentos que ajudarão você resolver todos os seus problemas aqui na terra mas se você não colocar Jesus nos seus talentos pouco adiantará as suas soluções hoje porque Jesus fala uma coisa muito séria ele diz assim que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no seu final perder a sua alma perder a vida eterna e nesta noite quem sabe o senhor chamou você aqui não simplesmente para assistir um batismo uma recepção de seus amigos ao ao hall de membros desta igreja mas chamou você aqui para fazer uma aliança com você para se tornar o seu senhor e o seu salvador o senhor te chamou aqui para restaurar a sua fé o senhor te chamou aqui para ouvir uma palavra a respeito de uma rainha que age debaixo de toda a direção dos céus e transforma todo o quadro de desgraça e ruína a partir de uma decisão de andar com Deus de andar com Deus tem alguém aqui nesta noite que sente que precisa tomar uma decisão para andar com Jesus está enfrentando todas essas situações difíceis todas essas crises todas essas lutas sozinho não tem Jesus ao seu lado salmo 23 fala que aquele que crê em Jesus passa a crise sim mas o senhor anda com ele na crise ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo uma coisa é a gente passar tempos de crise outra coisa é a gente passar tempos de crise protegido pela boa mão de Jesus e se há alguém nesta noite sentindo no seu coração a necessidade de fazer uma aliança com Jesus este é o seu momento feche os olhos meus irmãos eu quero convidar você irmão desta igreja irmão que nos visita para orar intensamente agora quem sabe nesta noite os céus estão trabalhando para salvar pessoas que estão aqui e a sua oração pode fazer diferença você pode orar ao senhor quem sabe você conhece pessoas que estão aqui e que precisam tomar uma decisão por Jesus hoje precisam sair daqui mudadas transformadas pelo poder do nome do nome de Jesus olha o senhor apresente a vida das pessoas que estão aqui e você que está aqui e você que veio e você que gostaria de tomar uma decisão por Jesus eu quero dizer para você que hoje é o melhor dia da sua história porque é o dia que Jesus tocou no seu coração e ele diz assim na palavra eis que estou a porta e bato se alguém abrir a porta eu entrarei Jesus quer entrar no seu coração nesta noite e se há alguém que quer abrir a porta do seu coração para Jesus eu quero convidar você a fazer uma oração comigo agora neste momento quero convidar você para orar no silêncio da sua alma aí agora onde você está eu vou orar aqui você vai repetir comigo nós vamos dizer ao senhor que você está abrindo seu coração para ele vamos dizer ao senhor que você está disponível para andar com ele agora que você está tirando seu direito de andar por suas próprias decisões porque não está dando certo e você quer andar com Jesus então se tem alguém assim desejoso seu coração está tremendo está batendo forte ore assim comigo no silêncio aí do seu coração repita comigo diga senhor meu Deus seja corajoso seja corajosa diga senhor meu Deus eu abro meu coração se o senhor está batendo na porta eu estou abrindo estou dizendo agora senhor renuncio a minha autoridade pessoal de me dirigir porque não está dando certo e lhe dou o direito senhor de entrar na minha vida e me dirigir agora segundo a tua boa perfeita e santa vontade entra no meu coração entra na minha vida ser o meu senhor ser o meu salvador em nome de Jesus amém amém quem aqui eu queria que a igreja continuasse orando para que Deus estivesse esclarecendo os corações alguém aqui em nosso meio que fez esta oração de forma sincera você foi sincero foi a primeira vez que você fez esta oração levante a sua mão eu quero conhecer você alguém que fez esta oração amém estou vendo aqui graças a Deus amém estou vendo aqui graças a Deus quem mais fez esta oração mais alguém nós queremos ser rápido mais alguém aonde você estiver levante bem alto a sua mão você fez esta oração com sinceridade é a primeira vez na sua vida você disse Jesus eu estou aqui eu abri meu coração levante a sua mão eu quero conhecer você a mais alguém amém alguma pessoa ali amém Deus te abençoe quero convidar vocês que levantaram a mão venham aqui a frente aqui nós queremos orar com você nós queremos cumprimentar você abençoar você pode vir aqui e você fez oração e não levantou a sua mão venha a si mesmo quero abençoar Deus te abençoe esta é a maior decisão da sua vida Jesus hoje cuida de você aleluia glória a Deus aleluia 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 bem-vindo ao reino dos céus em nome de Jesus em nome de Jesus Deus te abençoe em nome de Jesus profetizamos que sua história vai mudar no nome de Jesus no nome de Jesus no nome de Jesus oh Deus aleluia aleluia há mais alguém que gostaria de nesta noite fez oração gostaria de entregar sua vida para Jesus cuidar de você pode vir aqui na frente vem correndo vem depressa o momento requer urgência é momento de decisão nós vamos orar aqui com estas pessoas você que orou em voz baixa agora ora em voz alta comigo dizendo Senhor meu Deus muito obrigado porque o Senhor me trouxe aqui neste lugar para eu abrir o meu coração e tomar a maior decisão a mais importante decisão da minha vida abrir o meu coração e permitir o Senhor entrar fica à vontade Senhor entre em minha vida domina o meu ser quero confessar que até aqui andei segundo a minha vontade mas hoje decido andar segundo a tua vontade por favor Senhor escreve meu nome no livro da vida confesso os meus pecados peço-te perdão por favor Senhor limpa o meu coração de tudo que é mal de toda maldição de todo pacto com o mundo com o inferno com as trevas eu faço uma aliança eu recebo a aliança que o Senhor faz comigo em nome de Jesus amém aleluia grande é o Senhor Deus é bom Deus abençoe meu jovem Jesus é grande Jesus é bom tome posse tome posse em nome do Senhor acompanha essa pessoa que está de jaleco ela vai anotar seu nome nós vamos orar por você os irmãos podem se assentar eu quero orar agora pela igreja vamos manter o momento de consagração vamos pedir ao Senhor para mudar a nossa história nesta noite amém você acredita que pode haver mudança na sua história amém 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 a nossa conceituação de oração hoje o Senhor falou conosco que nós precisamos rever a nossa conceituação de atitude em direção ao Senhor de reagir em direção ao Senhor em direção aos atos do Senhor hoje o Senhor falou conosco que nós precisamos fazer história deixar um legado precisamos deixar algo para aqueles que vêm atrás de nós poderem seguir Senhor nós cremos que hoje o Senhor pode estar construindo no coração de muitas pessoas hoje decisões importantes e nós já te agradecemos por isto em nome de Jesus amém neste momento eu quero convidar para vir a frente aqueles irmãos que vão se batizar e nós vamos fazer a renovação de aliança podem vir a frente antes eu quero avisar já aos queridos irmãos que a cerimônia acontece aqui mas a igreja tem todo um sistema de de vídeo que você vai poder ver da sua da TV assentado no seu lugar e a igreja tem já as pessoas separadas para fazer as fotos de tal forma que você não precisa ficar correndo uma outra foto aí do seu celular que você queira fazer você pode fazer mas você não pode ficar aqui as crianças não podem nem os adultos essa é uma parte que fica liberada para aqueles que estão que não estão vendo no vídeo e nós vamos convidar estes irmãos para fazerem a sua aliança com o senhor e após isto elas descerão ao tanque para selarem a sua aliança com o senhor vocês creem em Deus pai criador do céu e da terra sim creem em Jesus Cristo como seu senhor e salvador sim vocês creem na escritura sagrada como regra de fé e prática sim vocês sabem que vocês tem um compromisso de não só crer mas se alimentarem da palavra de Deus todos os dias prometem que vão lutar por isto por este compromisso de fazer da palavra de Deus o livro de vida de comunhão com o senhor prometem vocês declaram que que vão ser ser pessoas disponíveis com seus dons com seus talentos com seus ministérios no serviço da obra de Deus nesta igreja vocês declaram que reconhecem esta igreja como legitimamente bíblica e se dispõem a obedecer os pastores os presbíteros os diáconos os líderes de ministério os pastores de células enquanto a igreja e estes irmãos forem fiéis às escrituras sim vocês prometem que servirão a Deus de todo coração de toda alma de todo tendimento de toda sua força sim ó Deus em nome de Jesus nós abençoamos os teus servos e declaramos que esta aliança senhor Deus será selada nas águas e eles poderão desfrutar senhor Deus de um tempo novo em suas vidas para a glória do nome de Jesus em nome de quem oramos amém podem seguir os pastores seguirão e batizarão vocês amém Glória a Deus Glória a Deus A água está gelada Momento marcante Vamos lá Aleluia Alguém para segurar o microfone Para o pastor Quem é que vai segurar o microfone Do pastor Aleluia 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 Pois o nosso Senhor Reinará Aleluia Santo 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 Vitória Vitória e a serva do Senhor Jesus Como ministro do Evangelho Nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Aleluia Olha a história sendo feita aí, irmãos Leandro Leandro, servo do Senhor Jesus Nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Aleluia Glória a Deus Aleluia 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 Te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Aleluia 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 Isabela Serva do Senhor Jesus Como ministro do Evangelho Nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Aleluia Glória a Deus Amém Juliana, serva do Senhor Jesus é com prazer que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós te batizamos em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Amém Yasmin, serva do Senhor Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós te batizamos, Amém Amém, Glória a Deus Aleluia grande é o Senhor Glória ao Senhor Deus é bom Deus é bom a família Alvarino fazendo história Aleluia Vitória Vitória, serva do Senhor Jesus como início do Evangelho nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Aleluia Glória a Deus Outra Isabela, hein Isabela, serva do Senhor Jesus como início do Evangelho nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Amém Suelen, serva do Senhor Jesus como início do Evangelho nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Glória a Deus Amém Glória a Deus Amém Glória a Deus Aleluia Aleluia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Glória a Deus Aleluia Deus é bom Aleluia Michele Serva do Senhor Jesus Como ministro do Evangelho Nós te batizamos em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Amém Aleluia Glória a Deus Aleluia Deus é bom Meu Senhor Minha vida É Meu Deus Jaqueline Serva do Senhor Jesus Nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Aleluia Glória a Deus De novo, faz de novo De novo, de novo, de novo Mais que uma voz Amém Que um amor Uma vida Vai terá Para te oferecer Só um Deus Que um amor 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 Paga nesse século do Senhor Jesus Nós te batizamos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Aleluia Glória a Deus Aquele que pintou com perfeição A vida A vida Tu és o Senhor Aleluia 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 Alanes Minha vida Aquimi 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 Serva do Senhor Jesus Nós renovamos a sua aliança de batismo Nesta noite Em nome de Jesus Amém Senhor Tu és o autor Amém Glória a Deus Aquele que pintou com perfeição A vida Tu és o Senhor Gustavo, servo do Senhor Jesus Neste momento Nós renovamos esta aliança de batismo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Ao que eu não vou Meu Deus Meu Senhor Minha vida Débora, serva do Senhor Jesus Nós renovamos a aliança do batismo Em nome do Senhor Jesus Amém Amém Senhor Glória a Deus Aleluia Rogério Rogério, serva do Senhor Nós renovamos a sua aliança de batismo Para que você possa prosperar em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Vamos ficar em nome do Senhor Jesus Vamos ficar em nome do Senhor Jesus Vamos ficar em nome do Senhor Jesus Amém Vamos louvar a Deus Vamos orar Obrigado Senhor Deus Amém 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 É pra o Teu louvor Meu Deus, meu Senhor Minha vida é pra o Teu louvor